Entrevista com o treinador Argel Fux, após a vitória do Botafogo sobre o Paraná Clube por 1x0 neste sábado no Estádio Santa Cruz. Professor, primeiramente começando aí para você analisar essa vitória do Botafogo 1x0 diante do Paraná. Botafogo segue aí buscando a classificação. Jogo duro, jogo difícil, que a gente não esperava outra coisa. O Paraná é uma equipe bem trabalhada, bem treinada. Melhorou muito o Paraná, da segunda rodada que nós tivemos lá no primeiro turno. E criamos bastante oportunidade, tivemos volume, criamos chance. O goleiro deles fez várias defesas, nosso goleiro também trabalhou. Um placar daqui a pouco 3x1, 4x2, seria um placar até justo pelo que foi o jogo. Então é um jogo difícil, mas o mais importante é que a gente mostrou a força do grupo. Perdemos alguns jogadores importantes por lesão, por suspensão. E isso não é desculpa. Nós temos um grupo forte, jogadores de qualidade. Nós temos cinco centroavante, nesse momento nós só tínhamos dois. Aí isso acontece, a gente tem que estar preparado para isso. E a gente montou o time pensando nessa dificuldade que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Fizemos o nosso dever de casa, não fizemos mais do que isso. Buscamos a recuperação novamente. Entramos no G4, até segunda-feira. Mas o mais importante é você voltar a ganhar, voltar a jogar bem. Voltar a criar oportunidades, ter volume de jogo, ter bola no travessão. É uma pena aquela bola do Dentinho não ter entrado, do Bruno Santos. Uma pancada de fora da área, coisa mais linda. O gol do Rodrigo, uma jogada que a gente trabalha muito. Bola parada, não é por acaso que as coisas acontecem. É por trabalho dos atletas, é entrega deles. Então acho que, de um modo geral, a gente fez o dever de casa. E mostramos mais uma vez que nós somos muito fortes jogando dentro de casa. Rogel, a vitória é reabilitadora no aspecto moral e técnico, além de manter o time na busca pela classificação. Principalmente pelos desfalques, como você citou. O que precisa para esse time encaixar uma sequência de vitórias e entrar definitivamente no G4? A vitória mostra que o grupo está unido em busca da classificação também? Não, primeiro que nós já estamos no G4 nesse momento. Até a segunda ordem. Hoje é sábado, né? Nós estamos no G4, até acabar o jogo lá de segunda-feira do Criciúma com o São José. Que é jogo duro também, jogo difícil. Hoje a gente viu lá o jogo do Ipiranga com o Mirassol. O Ipiranga acabou ganhando num gol impedido. Um gol bem impedido. O Novo Horizontino e o Ituano empataram 0x0. Então a gente não espera facilidade. Nós temos é que estar no G4. Hoje estamos no G4, vamos dormir sábado, domingo no G4. Vamos passar o dia dos pais. E oxalá que aconteça lá daqui a pouco um empate ou uma vitória do São José. O São José é uma boa equipe, melhorou muito com a chegada do Pingo lá. Mudou o treinador, é uma outra forma de trabalhar, motivação, aquele negócio todo. Mas, no modo geral, eu gostei. Achei que o Igor hoje fez uma partida muito boa também. O Igor está seguro, reposição, saindo bem do gol, parando o adversário quando tem que parar. Sendo um goleiro concentrado, focado. Então, o mais importante era nós voltarmos a ganhar. O campeonato é difícil, é complicado. Se você analisar, poucos times conseguiram ganhar fora de casa. O Novo Horizontino fez sete pontos fora de casa. O Itoano fez seis pontos fora de casa, se eu não me engano. O Ipiranga Derechins fez sete pontos fora de casa. O Criciúma fez dois pontos só fora de casa. Nós fizemos quatro pontos fora de casa. O Mirasol acho que fez quatro, se eu não me engano. Então, é difícil. O fator casa prevalece muito. Então, a dificuldade é enorme. Sem contar com a lesão, com a suspensão, com aquele negócio todo. Então, nós temos aqui, a cada dia, matar um leão, essa é a grande verdade. Série C, para quem não conhece, para quem não sabe o que é. É jogo a jogo. Estamos no G4 hoje, vamos saborear essa vitória. Vitória dura. Vitória com autoridade, com sacrifício muito grande, com volume, com padrão de jogo diferenciado, com uma estratégia. Poderia, sim, ter sido até mais elástico. Mas o adversário também se defendeu bem. Também teve duas ou três oportunidades. Claro que a gente teve muito mais oportunidades. Mas o futebol é assim. Você trabalha para fazer cinco, seis. Às vezes, você faz um. E, às vezes, você trabalha para ganhar o jogo e você acaba perdendo, como foi o caso lá, contra o São José. E a gente nunca vai arrumar desculpa. Sempre a gente vai assumir os nossos erros. Não vamos colocar desculpa em desfalque, em campo, bola, vento, se é frio, se é calor. Não, não é dessa forma. A gente tem que ter a humildade de reconhecer quando a gente é superior, como foi o caso hoje, e quando a gente é inferior, como foi o caso do jogo passado lá contra o São José. Angel, a última pergunta. A vitória foi importante, mas o futebol apresentado pelo time está te agradando? O time criou várias chances de gol, mas faltou pontaria ou algo mais para o time ter uma vitória mais tranquila? Bom, faltou a bola entrar. Você cria o volume de jogo. Você cria as oportunidades. Você dá a bola no travessão. O goleiro adversário pegou três bolas cara a cara. Precisa a bola entrar. Não é só isso. Então, se a gente tivesse feito, consequentemente, o jogo teria sido mais tranquilo. Mas o si não joga no futebol. A gente não é assim. O futebol não é a matemática. O futebol não é três mais três, não são seis. Às vezes é cinco, às vezes é sete. O futebol tem isso. Angel, para encerrar, gostaria que você avaliasse, por favor, as atuações do Gustavo, Xuxa, do Ariel e do Bruno Santos. Gostei muito do Xuxa, principalmente no segundo tempo. Acho que no segundo tempo o Xuxa assumiu o protagonismo que ele tem que ter. É um jogador altamente competitivo, altamente rápido, veloz. Teve a chance para fazer o 2x0 ele também. É uma arrancada muito forte no finalzinho do jogo. Batendo cruzado, o goleiro acabou pegando. Gostei muito do Xuxa. A entrega foi competitivo. É isso que a gente quer. O Ariel foi competitivo. Foi um cara competitivo, foi um cara agressivo. Teve a oportunidade de fazer um gol no primeiro tempo. Chutou uma bola cruzada. Não foi cruzada, foi um pouco no alto, mas teve a chance para fazer o gol. Tem nos ajudado bastante. E o Bruno Santos é uma grata surpresa para as pessoas que não acompanham o dia a dia do Botafogo, que até agora não conseguem acompanhar por causa da pandemia. Mas é um garoto, tem 19 anos, mais um da base. Nós temos feito uma mescla muito boa. Nós temos 16, 17 jogadores da base, com jogadores experientes para dar sustentação, que é o caso do Neto, do Xuxa, do Ariel, do Tavares, do Bolt, do Rafael Marques, do Guerra. Então, de um modo geral, a gente conseguiu fazer um bom jogo. E esses jogadores nos ajudaram. O Emerson foi muito bem na partida também. O Fabão sentiu um pouco o ritmo de jogo, que é normal. Fazia tempo que não jogava, sentiu um pouco, deu câimbra no final. E a gente precisava construir o jogo. E o Ian é um construtor do jogo, é um zagueiro que constrói o jogo de trás. E por isso que a gente tem confiança também. O importante é você ter grupo. Eu acho que hoje nós demos mais uma vez, com todos os problemas que a gente teve, de lesão, de cartão, de suspensão, de problemas de Covid, nós demos mais uma força que nós temos um grupo aqui. Nós temos 11 jogadores, nós temos um grupo de 35, apto para jogar, apto para competir, entrar e competir e jogar com essa intensidade que nós jogamos hoje. Professor, para encerrar, Feliz Dia dos Pais. Amém, obrigado. Fico muito feliz. Não tenho mais o meu pai junto comigo. E lembro do meu pai todo dia. E nesse sábado, nesse domingo, lembro muito mais. Porque perdi meu pai muito prematuramente, eu tinha 18 anos. E meu pai tinha 46, acabou sendo assassinado. E eu sei dar um detalhe, ele está torcendo por mim, está torcendo pela minha família, pelo meu irmão, cuidando de mim, cuidando da minha família, juntamente com a minha irmã. Eu também perdi uma irmã no acidente de carro. São coisas que acontecem na vida do ser humano. E nem por isso a gente baixa a cabeça ou deixa de trabalhar. Até porque meu pai sempre foi um cara competitivo, um cara guerreiro, um cara altamente positivo, um cara trabalhador, um cara dedicado, um excelente pai de família. Então, a gente fica feliz. Eu acho que essa vitória hoje passa por ele também. Tenho certeza que lá em cima ele e a minha irmã estão torcendo pela gente, estão felizes. O céu hoje está em festa. E eu agradeço. Eu também sou pai, tenho dois, tenho um casal. Também tenho um carinho muito grande pelos meus filhos, pela minha família. E também desejo a todos os pais botafoguenses, de Ribeirão Preto, torcedor do Botinha, carinhãozamento chamando, do Botafogo, que a gente possa passar um dia dos pais com harmonia, com paz, com felicidade, perto dos seus pais. Eu sempre digo isso. Cuida o pai e a mãe, que só são um. Você não tem dois pais, você não tem duas mães. Só vai ter um. Então, eu acho que essa vitória aí nos ajuda e nos conforta muito e faz a gente passar um domingo um pouco mais feliz. Um grande abraço a todos.